Salve, salve pessoal, estamos de volta para fazer mais um unboxing para vocês Esse unboxing agora é de suplementos da loja Vitacox Para quem já acompanha meu canal e já conhece a loja, sabe que é uma loja excelente Para você que é a primeira vez que está vendo esse vídeo e tem interesse de fazer uma compra internacional Eu indico a loja Vitacox, por quê? É uma loja que tem excelentes suplementos e também oferece um cupom de desconto de 10 dólares na sua primeira compra Lembrando que esses 10 dólares só podem ser usados em uma compra acima de 30 dólares Se você faz uma compra de 25 dólares e colocar o cupom para ser descontado, ele não vai funcionar Ele só funciona de 30 dólares acima E também é necessário que você tenha um cartão internacional desbloqueado ou então uma conta no Paypal Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link para você acessar o site e se cadastrar E um outro link de um vídeo mostrando como que faz todo o procedimento para se cadastrar no site e conseguir o seu cupom de 10 dólares de desconto O vídeo é um pouco antigo A única coisa que muda aí é o layout agora da Vitacox que está diferente, mas o procedimento é praticamente o mesmo Então para quem já conhece aí, vou estar mostrando aqui os produtos que eu adquiri Lembrando aí que eu não fui tributado Vou mostrar a caixa aqui para vocês Não fui tributado Não passou pela Anvisa E eu fiquei surpreso de não ter sido tributado, porque é uma compra grande Uma compra de aproximadamente 5 libras E a Vitacox agora está mandando com essa faixa verde Eu não sei explicar o porquê ou qual motivo Então qualquer fiscal da receita que bate o olho aqui já identifica que é um produto da Vitacox Mas por incrível que pareça eu não fui tributado Passou tranquilamente E vamos ao que interessa, vou estar abrindo aqui para vocês E mostrar aí para vocês o produto que eu adquiri Ela vem um pouco rasgada aqui Mas creio que devido ao transporte Vou mostrar para vocês Bom, como sempre Vem a notinha de todo o produto que foi adquirido Vou mandar agora uma revista Com alguns produtos que existem na loja Como vocês podem ver aqui É uma excelente loja pessoal Quem tiver curiosidade de pelo menos visitar o site Dá uma olhadinha lá Talvez você ache interessante E está adquirindo alguns produtos internacionais Deixa eu ver se a câmera está focando bem aqui Vou mostrar para vocês aqui Todos os produtos que vieram na caixa Olha aqui Começando Por esses produtos Vou tirar todos da caixa Vai ficar mais fácil para vocês verem Então vou começar mostrando esse centro Esse centro aí para minha mãe E centro Esse ômega 3, 6 e 9 Da NoFood Eu comprei Deixa eu ver quantos aqui Vitamina C Um multivitamínico Um complexo de vitamina C Ômega 3 E um outro Glicine L-plorine L-zine Isso aqui é tudo para favorecer a formação de colágeno Tá pessoal Em vez de comprar aí O colágeno já Eu já comprei separadamente As proteínas aí que Que são utilizadas aí para a formação de colágeno Aí eu vou Vou estar passando isso para minha mãe E ela vai estar consumindo aí Uma cápsula de ar aí Então veio Dois potinhos de De ômega 3, 6 e 9 Vitamina C E um complexo de vitamina Olha para vocês verem aí Olha para vocês verem a quantidade De produtos Foi adquirido aí na Bitacoche Olha para vocês verem E é muito fácil Muito simples É só você entrar no site É como se você estivesse fazendo uma compra nacional Aí o procedimento é o mesmo Mas o interessante aí É que possui aí A condição de fazer É ganhar um cupom de desconto aí De 10 dólares É muito tranquilo Muito fácil Vou deixar abaixo aí na descrição do vídeo O link aí Mostrando como se realiza O cadastro no site Eu recomendo Principalmente para quem vai realizar Uma primeira compra aí Ganhar 10 dólares de desconto Top bacana E o mais interessante Que não foi tributado Não fui taxado Não tive que pagar nenhum cafezinho aí Para nenhum governante aí E é o bacana aí De estar importando suplementos Que são muito mais baratos Muito mais em conta Apesar que o dólar está um pouquinho alto Mas se você pôr na ponta da caneta Ainda é mais barato Se você tiver a sorte De não ser tributado Aí ó Valeu 100% 100% a compra mesmo Essa compra aqui ó Supimpa Não fui tributado Taxado Excelente Então fica a dica Para vocês aí Caso eu adquire mais alguns Suplementos aí Da Vita Coxa Eu faço mais um box Para vocês aí O mais aí Um grande abraço E espero que curtam E que possam compartilhar o vídeo Pode deixar comentário aí E o mais Grande abraço pessoal E o mais E o mais E o mais E o mais E o mais